Olá pessoal, está começando mais um Educação no Ar. Hoje nós vamos conhecer os números do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, ou em seja, os dados do Censo da Educação Superior de 2016 e as novidades do Fórum Nacional de Educação. Com as mudanças no Enem deste ano, o papel de certificação dos ensinos fundamental e médio voltou a ser realizado pelo Enseja. A prova será aplicada no dia 22 de outubro. O Ministério da Educação divulgou os últimos dados do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o Enseja. São mais de 1 milhão e 500 mil inscritos residentes no Brasil. Desse total, mais de 300 mil farão provas para o ensino fundamental. Mais de 1 milhão e 200 mil estão inscritos para a certificação do ensino médio. São Paulo foi o estado com o maior número de inscritos que desejam obter certificado do ensino médio, mais de 230 mil. Minas Gerais vem em seguida, com mais de 120 mil. O exame será aplicado em 564 municípios. O balanço foi apresentado durante coletiva no Ministério da Educação. O ministro Mendonça Filho ressaltou a função social do exame. É algo que representa dignidade e respeito à pessoa humana. E, evidentemente, o nível de escolaridade, hoje, numa sociedade cada vez mais dinâmica, ela representa, na prática, o nível de escolaridade, inclusão social e oportunidade do ponto de vista de futuro para esses jovens ou adultos que buscam a certificação de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. Antes, a certificação era feita pelo Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A mudança foi apresentada em março deste ano como resultado de uma consulta pública promovida pelo MEC, com a participação de milhares de estudantes. Para a presidente do Inep, Maria Inesfini, o grande número de inscritos confirma o acerto da decisão. Um exame que se volta exatamente para uma escolaridade que não pode ser cumprida e não como o Enem atual faz, preparando e selecionando jovens e adultos para o ensino superior. A secretária executiva do Ministério da Educação, Maria Helena de Castro, apresentou dados sobre os não concluintes do ensino fundamental. Do total da população economicamente ativa, nós temos 45% das pessoas com fundamental completo. Portanto, 55% dos brasileiros em idade ativa no mercado de trabalho não têm o fundamental completo e isso abrange desde 15 até 55 anos de idade. No Brasil, a prova será aplicada no dia 22 de outubro. O exame terá quatro provas objetivas com 30 questões de múltipla escolha cada uma, além de uma redação. As provas serão aplicadas em dois turnos. O INEP recomenda que os estudantes tenham em mãos o cartão de confirmação de inscrição no dia do exame. A prova também será aplicada em outras datas para residentes no exterior e para pessoas privadas de liberdade. Cresce o número de matrículas nas instituições públicas de ensino superior. Confira na reportagem. Pela primeira vez em 25 anos, o número de matrículas na rede particular de ensino superior apresentou queda de 0,3%, enquanto a pública teve crescimento de 1,9%. Os dados são do Censo da Educação Superior 2016, divulgado pelo Ministério da Educação. Para o ministro Mendonça Filho, investimentos em políticas públicas na área de educação foram um dos fatores que fizeram com que os estudantes buscassem matrículas em instituições de ensino superior públicas. O Brasil conseguiu alcançar um crescimento razoável do ponto de vista de matrículas na educação superior. O desafio ainda é muito grande. A gente precisa priorizar a reforma do ensino médio e a motivação para que mais jovens se dirijam à educação superior. A pesquisa também mostra que foram ofertados mais de 34 mil cursos de graduação em 2.407 instituições para mais de 8 milhões de estudantes matriculados. Quase 3 milhões de alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação. Desse total, 82,3% em instituições privadas. Os cursos de bacharelado são os mais concorridos, com 69% das matrículas. Entre os graus acadêmicos, em 2016, os cursos de licenciatura tiveram o maior crescimento, 3,3% se comparado ao ano anterior. O Censo da Educação Superior é realizado todo ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. Esse é um importante instrumento para a formulação de políticas públicas e para a elaboração de estudos e pesquisas sobre o setor. A nova composição do Fórum Nacional de Educação abre espaço para outros setores e um maior debate sobre os trabalhos em sala de aula. Um espaço de debate sobre os temas mais relevantes da educação. Essa é a ideia do Fórum Nacional de Educação. São 38 entidades da sociedade civil e do governo escolhidas para coordenar as conferências nacionais sobre o tema, acompanhar a execução do Plano Nacional de Educação, além de promover a articulação de conferências regionais, estaduais e municipais. Entre as principais novidades do Fórum, está de abrir espaço para que membros de diversos setores participem do debate. Durante o primeiro encontro, já com a nova composição, a secretária executiva do Ministério da Educação destacou os principais desafios do colegiado e a importância do debate para a educação brasileira. É um excelente momento. O Fórum agora tem uma representação ampliada, é muito mais representativo da sociedade civil e das entidades do setor educacional do que a composição anterior. Estão todos interessados em fazer um bom debate sobre as políticas educacionais e os grandes desafios da Base Nacional Comum Curricular, da reforma do ensino médio, formação de professores e outros assuntos que são extremamente importantes, como financiamento da educação. Os membros do Fórum também devem promover a diversidade étnico-racial, de gênero e religiosa por meio de políticas pedagógicas, para garantir a todos o direito à educação. O Gilmar Verón, da etnia Terena, de Mato Grosso do Sul, é membro do Conselho Nacional de Educação Escolar Indígena. Segundo ele, esse espaço de debate já é o primeiro passo para aprimorar a educação escolar indígena do país. Olha, a importância para nós, quanto povos indígenas e também quanto representantes aqui no Fórum Nacional, de ampla significância para nós, é que a gente também colocar no anseio as propostas de uma educação escolar indígena diferenciada. Então, respeitando essa diversidade cultural dos povos indígenas, trazendo aqui também para que também dentro do Fórum Nacional, as entidades que façam parte aqui, possam também conhecer a nossa realidade, a educação nossa, a nossa diferença. Bom, o Educação no Ar de hoje fica por aqui. Quem quiser saber mais informações sobre os programas do MEC, acesse o site e as nossas redes sociais. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho